Sou a Patrícia Silva, da Faber-Novell, e vou falar-lhe sobre uma plataforma que está a transformar o ensino de ciência. Uma experiência de aprendizagem imersiva com o potencial de transformar a educação é o que está a Labster a desenvolver. Os laboratórios virtuais desta startup dinamarquesa destinam-se às escolas secundárias e universidades e permitem aos alunos aprender sobre ciência através de aulas num ambiente 3D. Disponibilizando um catálogo já pré-definido, a plataforma oferece uma experiência em laboratório altamente realista em que os alunos podem criar experiências e treinar num ambiente sem riscos. Por exemplo, desde compreender o crescimento e o isolamento bacteriano à exploração da biodiversidade de um exoplaneta. Para cada simulação, a Labster apresenta animações em 3D e quizzes para testar conhecimentos. É possível também recorrer a um assistente virtual de aprendizagem ou fazer o replay das simulações. Os professores podem acompanhar cada aluno individualmente através do Labster Portal e ajustar o plano de aulas imersivas. A Labster está a evoluir para uma plataforma que permite aos professores criar as próprias simulações, personalizando ainda mais a aprendizagem. Neste momento é utilizada por mais de 2 mil instituições de ensino. Com o modelo B2B, o acesso é feito através de um dos planos de subscrição. A Labster tem neste momento operações em mais de 70 países.